Na BR-101, no sentido Rio Grande do Norte, cinco pessoas ficaram feridas, o Águia esteve no local. A proporção do acidente foi muito grave. Vejam, tudo começou por aqui, ó. Quando o condutor do veículo Corolla perdeu o controle e saiu aqui por cima desse acostamento. Adentrou aqui, ó, a essa barreira e saiu derrubando um poste mais à frente. Aqui estão os destroços e caiu na lateral de outro poste. O poste também ficou com rachaduras. Por pouco, o segundo poste não chegou a cair. Agora vejam a proporção, porque ele, quando perdeu o controle, que passou do acostamento para essa ribanceira, ele deveria ter capotado mais ou menos aqui nesse ponto. Mas não. Ele bateu no poste e capotou mais à frente. Eu acredito. Mostra ali, Berg. Ali tem uma curva. Ele possivelmente vinha rápido, perdeu o controle na curva, bateu aqui, ó, no meio fio. E logo em seguida saiu para essa ribanceira, aonde ele saiu capotando, derrubou um poste e mais à frente, colideu também no outro poste, que por pouco não caiu. Graças a Deus que dentro do carro tinha idosos, crianças, mas todos ficaram bem. Mas foram atendidos no local e socorridos para o hospital de trauma por ambulâncias do SAMU de Santa Rita, de João Pessoa e também corpo de bombeiros. Foi um capotamento com cinco vítimas. Todos usavam cinto de segurança, menos o bebê que estava no braço da babá, não estava na cadeirinha. E aí a gente ficou um pouco apreensivo em relação ao estado de saúde dele. Ele estava ativo, reativo, porém tem duas lesões que precisam ser investigadas, uma no tórax e outra no crânio, mas a criança responsiva e estável. O bebezinho tem ideia de quantos meses? Um ano e oito meses. Um ano e oito meses. E as outras crianças, a senhora lembra as idades? Não lembro as idades, mas por volta de cinco, seis anos. Eles comentaram mais ou menos o que foi que houve no capotamento? Ela disse que perdeu o controle, capotou e acabou colidindo com o poste e o poste inclusive caiu, né? Então foi um trauma de alto impacto. Pouco não acontecia algo pior, né? Isso. Graças a Deus todos estavam de cinto, né? E aí provavelmente não houve algo pior por causa disso. Olha, estamos ao vivo, direto do trauma, com o Rubem Júnior, que atualiza o estado de saúde das vítimas. Oi, Rubem! Chama o bonitão! Tô de volta, hein? Muito bem, amigos da TV Arapuã. As quatro vítimas que estão entradas aqui, vítima do acidente do R101. Nós vamos informar agora que isso foi repassado pela assessoria de imprensa do Hospital de Trauma. Senador Humberto Lucena, a primeira vítima de sete anos de idade. O paciente conduzido pelo SAMU passou por procedimentos médicos de emergência e após o período de observação, recebeu alta por volta das onze e oito da noite de ontem. A vítima de nove anos, conduzida também pelo SAMU, passou por procedimentos, recebeu alta às onze e sete. A vítima de trinta e seis anos de idade, também desse acidente na BR-101, passou por procedimentos médicos após o período de observação. Essa recebeu alta mais cedo, por volta das seis e seis da noite de ontem. Já a queria assim... Também passou por procedimentos... Estão grandes... Intervalo comercial e volto já.